E hoje de manhã o governador de Minas, Romeu Zema, se encontrou com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Zema foi à Brasília pedir ajuda porque o Estado já enfrenta uma queda na arrecadação do ICMS. Depois da reunião, Romeu Zema postou um vídeo nas redes sociais falando sobre o encontro. Acabei de conversar com o presidente Bolsonaro e levei a ele os problemas de Minas Gerais. Como a grande maioria dos Estados, Minas enfrenta uma redução dramática na arrecadação do ICMS e com isso fica sem condição de pagar os seus compromissos. Disse ao presidente que realmente é necessário fazer alguma coisa pelos Estados nesse sentido. O governo federal já fez através do Fundo de Participação dos Estados, mas ele representa muito pouco para Minas. E além disso, trouxe também a questão da Operação Donióbio, que Minas precisa colocar em dia o pagamento do funcionalismo e da importância dessa operação. O mercado está parado, mas o governo federal tem grandes bancos que podem capitanear essa operação. Estou aqui, em nome de Minas, fazendo tudo o que é possível para nós sanarmos essa grave situação do nosso Estado. Também em Brasília, o governador Romeu Zema disse que na próxima semana a Secretaria de Estado da Saúde deve divulgar um protocolo para autorizar prefeitos de cidades que não tiveram nenhum caso do novo coronavírus a afrouxarem as regras de isolamento social. Obrigado. Obrigado.